Estamos de volta com o programa Opinião, recebendo hoje o nosso amigo, nosso colega César Lucena, né? Também fui radialista durante muitos anos, César, mais de 30 anos de estrada. Ótimo, é bom. Isso é bom. César, que é locutor da Rádio Cultura. E Jamerson Alencastro, que é advogado. Olha que interessante. Quando o salário mínimo não recebe aumento, conta de água tem reajuste e isso é problema. É isso mesmo, Marília? É verdade, Rosemar. A conta de água ficará mais salgada, sim. Os pernambucanos vão ter que aí desembolsar e ter mais uma despesa no orçamento familiar. Já não bastava o combustível, a energia, as passagens de ônibus. Agora sim, terá também a conta de água mais salgada. Então, a partir do dia 20 de março, será instituído o acréscimo e na sua conta de maio, com certeza, já virá aí o reajuste. Este, que foi de 10,69%, que foi um dos maiores da última década. Então, Rosemar, eu e você vamos colocar, sim, mais a mão no bolso para pagar aí ao governo. É com você, Rosemar. Jamerson, é difícil, né? Aumento de água, a gente está numa crise hídrica. Como é que funciona? Sua opinião. Na minha opinião, existem princípios administrativos que regulam isso. Eu acho que os reajustes têm que ser proporcional. Tem que haver uma eficiência na prestação de serviços. Você vê que a Aruaru está passando uma necessidade de água, entre outras regiões também, que não é tão proporcional. Esses aumentos, né? Violam muito esses princípios constitucionais e administrativos. César, está faltando água na sua casa? Não. Mas eu não compreendo, eu não entendo, sinceramente. Esse líquido está faltando. Quem está nos assistindo agora, aqui no interior do estado, talvez não no Recife, região metropolitana, porque os reservatórios foram bem... Houve um aumento considerável. As chuvas foram muito favoráveis para aquela região. Mas para a gente aqui, a gente está vivendo um momento de... Condição muito pífia de água. Nós estamos com racionamento. Como é que eu estou com racionamento e minha conta está aumentando? Eu, sinceramente, não compreendo aumento de água na conta de... Aumento na conta da água se a água não está chegando na minha casa. Eu não compreendo, não. É difícil. Vamos falar agora sobre política. Quais são os principais pré-candidatos a prefeito da capital do Forró? Depois a gente vai falar de Recife, falar de Vitória, falar de Garanhuns, mas primeiro começando com Caruaru. A reportagem é do Edivaldo Magalhães. É verdade. Aqui em Caruaru, as eleições deste ano devem esquentar bastante. Nove pré-candidatos a prefeito. A priori, nós temos. Tony Gel, pelo PMDB, Raquel Lira, PSB, Jorge Gomes, que pode ser o candidato do atual prefeito, José Queiroz, PSB, Erick Lessa, delegado, PTB, Eduardo Mendoza, PMN, Eduardo Guerra, PSOL, Rivaldo Soares, que pode disputar pelo PHS, Diogo Cantarelli, PP e ainda Manuel Santos, PSDB. Milton Manuel, partido dele é o PCB, não tem comissão formada em Caruaru, por isso o nome ainda não está no site do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Ainda tem muito tempo para as definições partidárias e os candidatos serem definidos. Mas pelo menos até agora, os nomes são estes para disputar o Palácio Municipal. Jaime Neujaim, Rosimael. Será que a gente pode falar em briga política já agora? Ou esses nomes que aparecem são aqueles que estão correndo por fora? Eu acho que é muito cedo, né? Rosimael, na verdade, em Caruaru, nesse momento, a gente pode dizer que só há uma pré-candidatura. A deputada Raquel Lira, ela já manifestou a vontade de disputar a sucessão do prefeito Sequeiroz. E para por aí. No mais, tudo não passa de especulação. Eu vejo e eu acompanho a política de Caruaru. Nós temos muitos nomes, mas muitos especulados e nenhum confirma. Nem o deputado estadual Tony Gel, isso comenta muito, deve ser o candidato do PMDB, mas ele em momento algum diz que tem esse interesse do momento de disputar uma eleição. O candidato do prefeito Sequeiroz, muito aguardado também. Quem será o candidato de Sequeiroz? Douglas Sintra, o senador, vai arrumar o nome, ele próprio seria o candidato. Eric Lessa, o delegado Eric Lessa, poderia ser um bom nome do PTB para disputar a sucessão de Sequeiroz. Afora aqueles nomes de partidos menores que devem entrar na briga, mas nesse momento, de concreto, quem já disse claramente que quer disputar essa sucessão do prefeito Sequeiroz é a deputada estadual Raquel Lira. João Merson, Raquel, como já se declarou oficialmente, você acha que isso é um bom nome? Sim, é um bom nome que a Caruaru, ela é procuradora, está agora no exercício de parlamentar. Muito importante, eu acho que mais um nome, nova, com ideias novas, acho importante. Eu acho que vai ser um dos mais complicados e difíceis aqui na região. É uma deputada atuante, né? É, atuante, ela tem uma participação muito afetiva. E tem um dado novo, né, na política de Caruaru, nessa eleição específica, é a possibilidade do segundo turno. Nós já temos 205 mil eleitores, nós já estamos com 205 mil eleitores. Então, passou de 200 mil eleitores, já permite o segundo turno, se não houver 50% mais um no primeiro turno para qualquer candidato. Então, isso pode significar um segundo turno aqui em Caruaru. Nosso momento cultura, né? Um homem que encanta crianças, jovens e adultos quando entra em cena em suas apresentações teatrais. Sebastião Alves, ele que é mais conhecido como Seba, conta um pouco de sua história para a repórter Marília Vasconcelos durante um documentário que foi gravado lá na Estação Ferroviária. Vamos acompanhar. Lidar com gente, perna, não tem mistério. É só tratá-los como gente. Era o que os políticos deveriam fazer. É um cidadão que trabalha para, junto com a sua família, encontrarmos um caminho melhor. Um caminho de diálogo. Um caminho que haja um alimento. O alimento... Porque eu sei que tudo existe. Todas as frases, todas as palavras. Mas Sebastião Alves Cordeiro, filho, ele diz que é bom acordar cedo para que tudo possa acontecer. Sebastião Alves diz que ele faz quase tudo porque ele não sabe absolutamente nada. Olha para esse chão, foi essas mãos que pintaram. Olha para esse teto, essas banderolas, foi ele que pregou. Olha para esses bancos, foi ele que cobriu todos esses bancos. Olha para esses bancos para os pais, amarelo, vermelho, que é a cor popular. Esses bancos, foi pintado por ele. Então, os bonecos que a gente olha, estão a dignidade de personagem que a gente observa e pode dizer que foi feito com dignidade. Para que possamos contar um pouco da história de Caruaru. Acorde, minha filha. Imagina que a coisa é você. Eu? Sim, claro. Por que não? Papai. O que é? Há uma brechinha. Uma brechinha. Para quê? Eu vou respirar. Pronto, tá bom? Boa tarde. Boa tarde não. E o que é? Bom dia. Tá certo, é bom dia. Para quem você está dando bom dia? Para ela. Ela? Quem é ela? Ela está à sua esquerda. A minha esquerda? Ah, desculpa. Pois não é, rapaz. Ela é o quê? É linda. E o marido dela? É feio. E é? E o que mais? Brabo. Oito anos de idade, eu já trabalhava como gaita de padaria. E na nossa cidade, a única diversão que nós tínhamos, exatamente, as brincadeiras, evidentemente, de jogar pinhão, de fazer, de brincar exatamente de artista. Eu trabalhava nessa padaria e eu trabalhava nessa padaria e tínhamos o cinema, e tínhamos a praça e o cinema. e eu nunca tinha visto ou ouvido falar em teatro. Eu não sabia o que era teatro. Eu sabia, sim, que artista era aqueles que estavam lá, na tela grande. E então, eu me enveredei por essa área de querer ser artista. Nós, que fazemos a Companhia Feira de Teatro Popular, temos a honra de dizer que temos Molié, APCA, Mambembe, MEC, 10 prêmios de personalidade. Caruaru tem esses prêmios, Caruaru tem o privilégio de ter todos os prêmios do teatro brasileiro e não ter um teatro, um teatro municipal. Aí as pessoas dizem, mas nós não temos o Teatro do Sesc, de Seste Bem, Teatro do Sesc, para suas atividades, para seus projetos, para suas oficinas. Então, mas nós temos o Teatro Difusora, não é um teatro, é um palco auditório, que não oferece técnico nenhum. Temos o Teatro de João Lívia Filho, também não interessa, que era, na época, de uma fundação assistencial, educacional e cultural, que não tem, hoje não está falido, porque tem um espaço e a gente sai, bota um caminheiro para lá, acende uma vela, uma lâmpada de 40, 60 watts, e daí faz o trabalho, faz o trabalho de ensaio. Mas para apresentar o espetáculo do nível que é nacional, então não tem condições, tecnicamente, iluminação e som. Eu tive a honra de receber exatamente essa orientação dos Mãos Molenga, Mamulengo, no nosso estado, que é exatamente mão mole. Aí eu decidi criar o Teatro de Mamulengo, Mamucebá, todo ele confeccionado por nós, que estávamos envolvidos, eu, Edu, Antônio Ferreira, Linda, Iva, e então músico, tudo ao vivo, e nós confeccionamos todos os nossos bonecos. Eu sei que a gente já está com um tempo aí bastante estourado, mas para vocês, Seba é algo ou alguém, já que ele é um personagem também, que faz a nossa terra crescer? Sim, eu acompanho o trabalho do Seba. Eu achei interessante quando ele falou, nós não temos um teatro municipal. É triste. É ruim, é ruim para a nossa cultura, é ruim para a arte. E Caruaru é terra de artistas. Caruaru é terra de grandes artistas. Nós precisamos de um bom aeroporto, nós precisamos de um bom terminal rodoviário, de um centro de exposições, nós não temos. Caruaru é uma cidade metropolitana, Rosemail. Nós precisamos de muita coisa para a gente acompanhar esse ritmo de crescimento, adequar Caruaru a esse ritmo de conhecimento. Nosso povo sofrido vem sofrendo cada vez mais, né? Cada vez mais. Seba é um artista completo, né? Eu cresci vendo o grupo lá de Mamulengos, eu acho que a maioria da juventude caruaruense também cresceu. Acho muito importante o trabalho dele em Caruaru. Mas como ele disse, é importante que o município invista na cultura, com a implantação de teatros aqui em Caruaru. Bem, chegamos ao final do programa Opinião. Nós queremos agradecer a participação dos nossos convidados. E desde já, deixar o nosso convite para em breve poderem estar conosco, né? Trazendo opiniões de tão grande relevância, como as que foram proferidas aqui no dia de hoje. Então, um abraço, César. Um abraço, Jamerson. Um forte abraço a todos. E eu queria dizer a vocês o seguinte. Se você quer ver notícia, você pode ver em qualquer canal, em qualquer telejornal. Mas para você ter opinião e cultura, só aqui conosco. Vem aí o programa do Jota Ferreira. Continue conosco aqui na TV Nova Nordeste. Bom dia. Vem aí o programa do Jota Ferreira. Vem aí o programa do Jota Ferreira. Tchau, tchau. Obrigado.